E aí galera beleza aqui é o Nero de novo e eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer essa lanterna do tutorial anterior, apagar e acender. Simplesmente isso, você vai fazer ela apagar e acender. Bom, primeira coisa, abro o Kismet, aí eu tenho aqui o Zepetman dela e você vem do lado aqui, arrasta, só clicar e arrastar, clica com o botão direito, vai em new event, input, ok, botão press, coloca um desmarque o enable, em sequência event, em input names, clica nesse mais, aqui que é o, add a new item, em non coloque F, maiúsculo, não sei se o minúsculo funciona, pois eu não testei, e faça uma cópia, ctrl c, ctrl v, e coloque embaixo. Agora pegue, seleciona os dois juntos, pra fazer esse quadro, é só segurar ctrl, alt, clicar e arrastar, ou clicar em cada um, coloca aqui pra trás, deixa um pouquinho longe, agora clica no botão direito, em new action, toggle, toggle, deixa bem no meio, aqui vai ser o seguinte, esse toggle, afasta mais um pouco, esse toggle, ele vai ser o target, na luz, spotlight, ele que vai acender e apagar, também no turn off, é isso aqui que vai funcionar, agora você pega, adiciona outro, em um botão direito, new action, toggle, toggle, e faz uma cópia, ctrl c, ctrl v, pronto, tá aqui os dois, seguinte, você vai pegar, esse de cima, o presser, ligar com, on, não, desculpa, vai ligar no off, turn off, um de baixo também, turn off, agora vai pegar o event, vai ligar nele mesmo, um de baixo, a mesma coisa, event, nele mesmo, ou seja, quando apertar ele, ele se desativa, e esse aqui também, apertar ele, ele se desativa, agora, você coloca o presser, em, on, no de baixo, e o do primeiro, no de baixo, e o do segundo, no do primeiro, que é o de cima, ou seja, esse, quando apertar, vai se desativar, e ativar o de baixo, e aí, você pega o de cima, o presser, e liga em, turn on, desse tabu aqui, e de baixo, liga em turn off, pronto, ou seja, esse, ativa, esse vai ativar a luz, e se desativar, e ativar o para desligar a luz, esse aqui, desativa a luz, e vai se auto desativar, e ativa esse, para ativar a luz, novamente, agora, eu vou precisar de um novo toggle, aqui atrás, botão direito, new action, toggle, toggle, e você liga esse event, no de baixo, e aí você pega, o turn on, tem que segurar, e arrasta até o, o trigger, que pega a lanterna, que gruda com o player, por quê? porque se eu não colocar isso, e eu deixo ele desativado, lembram? por quê? se eu não colocar, eu vou poder apagar a lanterna, de longe, mesmo sem pegar ela, e eu não quero isso, agora, dá um play, eu venho, se eu apertar F, não vai fazer nada, agora, eu venho, aperto E, pegou, aperto F, apagou, aperto F de novo, acendeu, F apagou, F acendeu, funcionou, é isso que eu queria mostrar pra vocês, é uma função, bem básica, pra pôr numa lanterna, acender e apagar, eu acho que é bem útil, é, é legal você pôr, acender e apagar, não deixar só a lanterna ligada, o jogo inteiro, vai que o cara quer, arriscar no escuro, brincando, não sei, cada um faz o que quer, bom, é isso aí galera, obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima, inscreva no canal, e até a próxima,